A CIDADE NO BRASIL 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 POR QU Tôi A CIDADE NO BRASIL Quando se recuperarem, vou ter que ir lá. Eu sou o Bruno da Elite dos Quatro. Os Pokémon que você treinou. E mostre eles. Sua caverna muito pequena. E então? Boneco de carne de pato. E passa essa caixa agora. Se tentar resistir, vou destruir você. A gente é bom pra carregar o negócio, mas não pra saber o que é. Agora quero saber ainda mais o que é. Esqueçam o carregamento. Entenderam? É, entendido. Mas é claro que não. Nós estávamos tentando começar uma nova vida na sociedade. Vamos tentar encontrar uma forma de usar nossos poderes pelo bem da sociedade, como você disse, Mestre Ereigen. Aqueles que concordam com o destino serão preservados. E os que se rebelam contra irão perecer. Eu nunca vi vocês por aqui. De onde vocês são? Nós somos... Nós somos de Tóquio. Conheço não. Mas como assim você já sabia? Eu sou o Ricardo, líder do time de mercenários dela. É um prazer te conhecer também, ô mocinha. Pera aí, tu não sabe o nome do teu noivo, não? O nome dele é Toquita, cabeça de pica. Ele é o Oma Toquita. O nome é Oma Toquita? Oma Toquita, cabeça de pica. 58 de resgate aéreo. Agora eu tô trabalhando com os veteranos. Sam Wilson. Steve Rogers. Eu imaginei que fosse. Foi muito doideiro voltar pra casa depois de ter ficado preso no gelo. Isso. É isso aí, bom garoto. Quem é o bom garoto aqui, hein? É você, né? Mas vê-lo assim me fez pensar que talvez eu tivesse potencial para evoluir mais também. E realmente consegui aumentar o meu salto temporal para 0,2 segundos. Bom, eu não o culpo, já que ele estava lutando contra mim. Agora, como um favor especial, vou deixar você escolher. Fugir ou morrer. Melhor decidir enquanto eu ainda sou um feminista. Se está dentro de um raio de 100 metros, é um atirador da polícia. Porque quando se leva em consideração a precisão do tiro, os da força policial são bem melhores. Já imaginava isso? Deixem eles comigo. É eu! Robbins! Eu não sou ninguém. Eu vim porque eu não tive escolha. Eu vim salvar a minha casa e as pessoas que eu amo. Nós estamos carregando a vingança deles. Qual é esse, Poderon? E aquela pessoa despertou em nós. Eu não esperava uma criança. Mas você está marcado com a energia do mago. Escolhido para um dia herdar o manto do poder. O Coluano Grenier criou um gênio sem igual. Mas eu sou um deus. Uma luta que eu tive aqui em qualquer intelectual. E disse a minha vingança. Qual é o teu nome mesmo? Matias Canho. Como? Matias Canho. Muito bem, Matias Canho. Agora você vai vir comigo se não quiser se foder. Bora! Tive aqui em 가서 ela. Obrigado.